Ó, a Globo.com conta por 99 centavos até o fim do ano. Mentira. Aqui ó, novela, jornalismo, futebol, 99 centavos. Duvido. Quer apostar? O que você quiser. Tengo miedo de volver, mientras siento esta canción. Provedor Banda Larga por 99 centavos, só a Globo.com. Assine já, ou você vai duvidar também.